Universitária de 23 anos é brutalmente espancada e morta em lavanderia de Vila Velha. Ela trabalhava no local, o celular da vítima não foi encontrado e a porta do estabelecimento estava fechada. Há quadrilha que aluga carros em locadoras e depois revende os veículos. Aqui no estado, dois suspeitos foram detidos. Há greve geral anunciada para amanhã. A central única dos trabalhadores do estado diz que haverá piquetes na Grande Vitória. O SIM de bancários também aderiu à paralisação. Incêndio destrói ônibus de viagem no norte do estado. O veículo estava estacionado na rua. Oficina clandestina é fechada em Vila Velha. Um carro roubado foi encontrado no local. Criança morre carbonizada dentro de casa na serra. A mãe conseguiu se salvar. Manilhas são usadas por criminosos para invadir casas. As estruturas vão ser usadas numa obra para melhorar a rede de esgoto. Ministro da Educação visita o Espírito Santo. Mendonça Filho conheceu duas escolas em Vitória. Anunciou apoio financeiro para a criação de vagas de ensino integral. E como ser criativo numa época de tanta pressão por novidades? O assunto foi discutido no evento em Pratos Limpos, promovido pela Rede Tribuna. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Um crime bárbaro em Vila Velha. Uma universitária foi espancada e assassinada na lavanderia onde trabalhava. E de acordo com as primeiras informações da polícia, um homem teria invadido o local. O celular da vítima não foi encontrado. No local ficaram as marcas das agressões. Luísa Mariano da Silva, de 23 anos, tinha acabado de chegar para trabalhar nesta lavanderia em Itapuã, Vila Velha, quando foi surpreendida pela ação violenta de um homem. A jovem não atendia as ligações dos familiares e o tio resolveu passar no local que estava fechado. Com a ajuda de um chaveiro, o familiar conseguiu entrar. Quando o tio entrou na lavanderia, encontrou a sobrinha caída dentro do banheiro. Segundo a perícia, no corpo da vítima foram encontradas marcas de agressões. Ela ainda teria sido perfurada com um objeto no pescoço e arrastada por um fio de ventilador. Nem o celular da mulher e o dinheiro do caixa foram encontrados no local. Segundo a polícia, o bandido, depois que matou a jovem, fugiu do local pela porta da frente e trancou a lavanderia. Luísa estudava psicologia em uma universidade de Vila Velha. É carioca, mas morava na rua de trás do trabalho. O coordenador da polícia interativa de Itapuã reclama da insegurança na região. O que tem de roubo aqui é grande. Roubo de bicicleta, roubo de celular, a residência, a carros, as pessoas estacionadas, nas portas das escolas, do supermercado. Estamos muito preocupados. Bom, a polícia militar disse que faz a segurança no bairro. Afirmou ainda que na última reunião foram definidas ações para melhorar o policiamento. Em relação ao crime, a polícia civil investiga o caso. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Estão presos integrantes de uma quadrilha acusada de alugar carro em locadoras e revender os veículos. Douglas Lopes Alencar, de 42 anos, e Francisco Bruno Barros Reis, de 26, foram presos durante uma operação da Delegacia de Defraudações. O objetivo, desarticular uma quadrilha especializada em locar veículos e revender os carros para terceiros. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, os suspeitos apresentavam documentações e cartões falsos nas locadoras. Levavam os carros e não realizavam a devolução. Eles ainda conseguiam transferir a documentação do carro para nomes de laranjas. Com o documento aparentemente regularizado, os suspeitos comercializavam os veículos. A prisão da dupla só foi possível graças à desconfiança do proprietário de uma revendedora de veículos de Guarapari. Os homens chegaram no local oferecendo este carro. O proprietário da empresa resolveu checar a origem do veículo em um sistema e descobriu que o carro já tinha sido de uma locadora. O dono da revendedora ligou para a locadora e descobriu que no sistema deles, este carro aqui ainda estava como alugado. As investigações indicam que a quadrilha é composta por mais pessoas e que as ações são realizadas em todo o Brasil. A delegada faz uma alerta às locadoras de veículos. É importante a locadora registrar essa ocorrência quando esse carro não for devolvido. E principalmente a pessoa que estiver comprando, olhar na cadeia sucessória que o carro já foi de locadora, entre em contato, verifica se esse carro realmente foi vendido, para depois não ser vítima de uma ação de busca e apreensão e acabar perdendo um bem que ela pagou de boa fé. Carro roubado é encontrado em oficina mecânica clandestina em Vila Velha. Fiscais da prefeitura foram ao local depois de receber denúncias. A rua foi fechada para verificação de uma denúncia anônima de que no local estaria funcionando uma oficina clandestina no bairro 1º de maio em Vila Velha. Nós recebemos denúncias de vários moradores, inclusive presencialmente nós recebemos moradores lá na ouvidoria. Foi identificado um grande foco de dengue, já com larvas, e a rua, a ocupação irregular da rua, atrapalhando os moradores. Durante a fiscalização, a guarda municipal constatou que esse Fiat Uno seria roubado. Inicialmente a placa dele batia com o veículo regular, porém ao ser verificado junto ao chassi, esse chassi foi compatível com uma outra placa de um outro veículo com restrição de furto e roubo. Seu José é o dono da oficina. Ele disse que o carro não é dele. O proprietário da oficina informou que o carro estava parado ali naquela esquina, quebrado. O dono do veículo pediu ajuda para remover o veículo do local até a oficina. Aqui, ele disse ainda que voltaria para buscar o carro nesta quinta-feira, mas até agora ele não apareceu. Quebrou uma bomba d'água, soltou a correia, aí me informaram aqui que eu consertava, eu não conheço o rapaz. Aí ele estava até com outro rapaz, aí eles vieram, pegaram a bateria do carro, entendeu? Dizem que hoje trazia para levar o carro. E eu não tenho conhecimento, o cara só falou que é lá da serra. Eu não conheço. Aí eu já fiz até o reparo, entendeu? E estou aguardando ele voltar para pegar o carro. Ele será levado para prestar depoimento, para que a gente consiga conferir, bater a história dele perante o delegado e verificar a realidade dos fatos. Até agora é só a suspeita, mas nada concreto. O veículo será transportado lá para a Polícia Civil, para o posto da Polícia Civil, para a gente poder informar o proprietário e verificar tudo corretamente. Seu José aprendeu a lição. Ele foi notificado e tem 30 dias para resolver todos os problemas. O objetivo maior dessa operação é verificar a irregularidade e trazer normalidade para os moradores do bairro. Em 30 dias nós vamos retornar aqui para fechar a operação e verificar o que foi feito para não incomodar mais os demais moradores da rua. Agora eu vou acertar tudo certinho, a limpeza ali do quintal que eu já comecei, entendeu? Eu vou terminar e isso a gente já vem providenciando. Isso aí é uma coisa que ajuda até para a gente, né? Eu, por exemplo, agora com esses papéis que eles me dão, eu vou na prefeitura legalizar tudo certinho, porque a gente precisa trabalhar, né? Olha, nós tentamos saber com a Polícia Civil o que aconteceu com o dono da oficina, mas não tivemos retorno. A greve geral marcada para esta sexta-feira. A Central Única dos Trabalhadores confirmou que amanhã haverá piquetes em vários pontos da Grande Vitória. Podem ter, inclusive, manifestações nas pontes. O Sindicato dos Bancários também confirmou adesão ao movimento. O presidente da Central Única dos Trabalhadores do Espírito Santo convocou vários sindicatos capixabas para fecharem as portas nesta sexta-feira. Haverá bloqueios impedindo a entrada de trabalhadores. As interdições começarão a partir das seis horas da manhã. A primeira orientação é que a gente trabalhe interditando os locais de trabalho para que as pessoas não tenham acesso ao seu posto de trabalho que se junte à greve junto com os trabalhadores. Por isso, o tradicional piquete. Mas você, então, não descarta a possibilidade de interdições nas pontes? Não, até porque eu não tenho domínio de quem vai estar nesses locais. Eu sei que eu vou estar aqui no centro de Vitória. Agora, eu não sei quem vai estar nos outros locais. Então, vai estar chegando e as pessoas vão estar movimentando do ponto de vista de chamar a atenção da sociedade, fazer debate com a sociedade e concentrar em frente à Assembleia Legislativa. Apesar da CUT ter convocado os comerciantes, tem alguns que não vão acatar as recomendações. Sidney disse que vai abrir as portas. A gente faz parte de um grupo chamado União de Logistas. Estamos aqui no centro de Vitória. Somos mais de 180 logistas aqui no centro de Vitória. Nós iremos abrir a qualquer custo. Todos os clientes que quiserem vir ao centro fazer suas compras, estaremos de portas abertas. Algumas lojas vão até fazer promoção aqui no centro de Vitória. Um outro sindicato que também deixou claro que vai aderir à paralisação nesta sexta-feira é o Sindibancários. Além de serem contra as reformas trabalhista e previdenciária, um dos motivos que levou o sindicato a determinar o fechamento de mais de 400 agências em todo o Estado foi a crise financeira. O principal objetivo nosso com a paralisação, com a greve geral, é a reversão das reformas que ameaçam os direitos dos trabalhadores, direitos históricos no Congresso Nacional. Tanto a reforma trabalhista quanto a questão da reforma previdenciária. A gente fez uma assembleia, convocamos todos os bancários de todos os bancos. O nosso sindicato é de base estadual, portanto, é para atingir todo o Estado. E na assembleia a gente aprovou por unanimidade a nossa participação na greve. O Sindicato Rodoviários alertou que não vai aderir à paralisação. Segundo o sindicato, os ônibus vão circular na Grande Vitória. A morte de uma criança carbonizada dentro de casa em Carapibus, na Serra. O fogo teria começado no ventilador. O incêndio aconteceu dentro dessa casa, um quarto e cozinha onde moravam mãe e filha de oito anos. Por volta de uma hora da madrugada, a mãe acordou com o fogo no ventilador, bem ao lado de onde dormia a filha e se desesperou. Ela falou comigo assim que chegou a pegar. Eu perguntei a ela, a menina está lá dentro mesmo, você tem certeza? Ela falou assim, tem, eu estava dormindo junto com ela. Quando eu acordei e eu vi o fogo, eu perguei o braço dela, acordei, eu tentei acordar ela, ela não acordou. Eu fui sair para fora para pedir socorro. Dona Solange mora bem ao lado, ela ouviu os gritos de socorro. Quando eu abri a porta, o fogo já estava altão aí dentro, mais alto, alto mesmo. E ela por lá de fora gritando, socorro, socorro. Aí todo mundo subiu e ajudou a apagar o fogo. Meu marido foi o primeiro a entrar lá dentro e não escutou a menina gritar mais. A mãe da criança prestou depoimento na 3ª Delegacia Regional da Serra, foi encaminhada ao DML para exames e liberada. De acordo com a Polícia Civil, a princípio o caso foi considerado uma fatalidade, mas continua sendo investigado pela polícia. O ministro da Educação, José Mendonça Filho, veio hoje ao Espírito Santo. Ele visitou uma escola de ensino integral. O ministro da Educação, Mendonça Filho, visitou a escola estadual de São Pedro, em Vitória, de ensino em tempo integral. Conheceu as instalações, salas de aula e ouviu também depoimentos de alunos. Acompanhado do secretário de Educação e outras lideranças políticas do Estado, elogiou o modelo educacional implantado aqui no Espírito Santo. Casa é exatamente uma das prioridades do Ministério da Educação, que é estimular a diversidade e a qualidade na educação de nível médio no Brasil. Nós estamos, inclusive, apoiando o governo do Estado na ampliação da oferta de educação em tempo integral aqui no Espírito Santo. 17 escolas contam com o apoio do MEC, do Ministério da Educação, e no segundo semestre nós deveremos consolidar pelo menos mais 13 escolas em tempo integral, recebendo suporte e apoio financeiro por parte do governo federal. Acredita também que essa proposta pode servir de exemplo para outros estados do país. Eu avalio como um padrão de excelência, de grande qualidade. Nós vivemos uma experiência semelhante em Pernambuco e nós estimulamos o Brasil todo a ampliar a oferta de educação em tempo integral. O nosso projeto do MEC prevê mais do que dobrar o número de matrículas em educação em tempo integral no Brasil. Nós decidimos trazê-lo aqui na Escola Viva São Pedro, foi a primeira, foi onde nós começamos a experiência. Então, para ele, eu acho que tem um significado especial e, obviamente, ele vai levar daqui a imagem da Escola Viva para o nosso Brasil, para o nosso país. O ministro também visitou uma escola de ensino fundamental daqui de Vitória. Logo depois, foi agendado um encontro com empresários que colaboram com esse modelo de educação em tempo integral aqui no Espírito Santo. A visita do ministro foi uma agenda da organização não governamental Espírito Santo em Ação. Esse modelo de escola de tempo integral é uma parceria construída entre a iniciativa privada e o Poder Público. Então, ele está vindo para conhecer o modelo dessa parceria. Tudo que tiver ao nosso alcance para melhorar o desempenho da educação no Espírito Santo, nós vamos fazer. Essa é a nossa decisão, essa é a nossa postura, esse é o nosso compromisso. Bandidos usam manilhas de obra para invadir casas na serra. São mais de 10 manilhas encostadas no muro da dona Lourdes. Isso está tirando o sono dela. Bandidos estão usando as manilhas para invadir a residência e furtar os pertences da aposentada. À noite, eles pulam por cima das manilhas e vão entrar aí dentro para poder roubar as coisas que eu tenho no meu quintal. O tijo de gás já foi levado. Bandidos acabaram fazendo um buraco ao lado do muro para repassar os objetos furtados. A gente pode ficar aqui sozinho na noite, né? É muito perigoso. Aí eu tenho que ir embora para poder de manhã cedo voltar. Na casa do seu palco, a situação é caótica. Segundo ele, a rede de esgoto da rua está entupida e ele foi obrigado a abrir uma vala. O gari contou ainda que as manilhas seriam utilizadas para melhorar a rede de esgoto na região. Para lavar a vasilha, nós estamos botando no balde e jogando dentro do quintal. Os moradores estão sofrendo com essa manilha que eles colocaram aqui. Seu Altair também está sofrendo com isso. Está saindo ali pelo esgoto que eu fiz, uma caixa abri ali, para a água sair pela rua, que não tem onde mais. E isso tem muitos dias, tem as crianças aqui pisando nessa água, tem que limpar todo dia de manhã cedo, muito fedor. Então está muito difícil. A prefeitura da Serra informou por meio de nota que contratou uma empresa para fazer uma obra de recapiamento aqui na região. E com isso, vai mandar uma equipe para ver toda essa situação e tomar providências. Eu quero que as manilhas saiam daqui e procuram outro lugar para colocar as manilhas. Porque não dá, não. Como ser criativo numa época de tanta pressão por novidades? Esse foi o assunto discutido no evento em Pratos Limpos, promovido pela Rede Tribuna. A palestra despertou a curiosidade de dezenas de empresários, principalmente quem atua no ramo da comunicação social. No centro das atenções estava o diretor superintendente da Federação Nacional das Agências de Propaganda, Alexis Palharini. O tema da palestra foi criatividade. Mais do que nunca, os negócios dependem dela. Essa é uma qualidade fundamental numa época de crise econômica. A criatividade é importante sempre, mas agora, quando a gente está pressionado por um momento econômico adverso, mais do que nunca, é necessário que a gente saia da zona de conforto e tente ser criativo para tentar enfrentar esse momento. Há uma expressão muito conhecida que é a necessidade, a necessidade é a mãe da invenção, né? Então, nada mais correto do que isso no momento que nós estamos passando. O público gostou muito do tema abordado. Criatividade, inovação, até para poder juntar esse conjunto aqui e encantar o cliente, os grandes parceiros com o fornecedor, toda a comunidade. Enfim, cada vez mais importante. Principalmente nesse momento que a gente vive desafiador, nesse cenário econômico, a criatividade, a inovação, ela é importante para a comunicação, que é o nosso ramo, mas para todas as áreas, né? Os profissionais têm tido que se reinventar nos seus diversos ramos de negócio. Então, eu acho que nós vamos sair daqui muito inspirados e com boas ideias. Esse é o sétimo ano que a Rede Tribuna organiza a série de palestras em Pratos Limpos. E é o primeiro dos quatro eventos da temporada 2017. Tem hoje a palestra e depois, na próxima terça-feira, um caderno especial que é encartado na tribuna, com a repercussão do que foi falado aqui, os conteúdos que foram abordados aqui, de modo a ampliar ainda mais o evento, né? Esse é o nosso papel como empresa de comunicação, veículo de comunicação, ampliar a informação. Esse projeto da tribuna já vem de anos e nós somos parceiros da tribuna de vários anos, entendeu? E com certeza sempre seremos, porque, infelizmente, Vitória tem suas limitações a respeito disso. Mais de 95% dos empresários capixabos são micro e pequenos e desconhecem a dimensão do quanto que é importante ele participar de eventos como esse. São novas aprendizagens e é o porquê que a Federação do Comércio está dando todo o apoio ao grupo, à tribuna. O próximo evento acontece no dia 27 de julho, com o tema Cidades de Hoje, Cidades do Amanhã, com a palestrante Ana Carla Fonseca. E a seguir, incêndio destrói ônibus de viagem no norte do estado. A gente já volta. Ônibus pega fogo no norte do estado. O veículo estava estacionado na rua, no centro de Jaguaré, quando começou o incêndio. Policiais militares que faziam patrulhamento na região encontraram o coletivo já em chamas. Eles acionaram os bombeiros e isolaram a área. O motorista disse que, ao chegar ao local, encontrou o coletivo já pegando fogo. Ninguém soube dizer as causas do incêndio. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti